Olá! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no Niche KVT! Hoje vamos fazer um grande unboxing! Chegou durante esta semana, juntei tudo aqui para fazer um unboxing das encomendas todas! E vamos já começar antes de mais, para não perdermos muito tempo, para não se tornar também um vídeo muito longo. Digo-vos também para registarem o canal aqui, se estão a ver este vídeo pela primeira vez, e convidarem todos os vossos amigos que gostem da cultura japonesa, em especial de ler mangá. Começamos então aqui com a primeira encomenda. Isto foi uma encomenda que eu fiz em conjunto com a Roberta do canal Flames. A encomenda foi para casa dela e ela do lado depois mandou para mim. Vamos ver então o que é que tem. Então são quatro mangás. O primeiro era o número 4 da série Show Beats, uma série do grupo das Clamp. Pedi este livro porque não sei onde é que pus o meu. É o volume 4. E então, estava um preço simpático. Isto é uma encomenda que veio da Awesome Books, como sabem, livros baratinhos. E então decidi para ter outra vez a coleção completa. Presumo que quem lê mangá sabe mais ou menos a história disto. Isto é a história de um rapaz que descobre um passokon, que é o nome que os japoneses dão a personal computer. E então, só que este computador pessoal tem o aspecto desta menina super kawaii. que se chama Shi. E depois a história é à volta da relação e de tudo o que é, dos acontecimentos que vão se desenrolando ao longo do mangá. Depois, veio o primeiro volume desta série, Kampai. Isto não conheço. Mandei vir. Sei que é do autor de Gravitation. Mandei vir porque, há uns anos atrás, eu e mais um grupo de amigos fizemos um evento cá em Coimbra, durante três edições, chamado Kampai. E então achei piada e mandei vir o primeiro volume. É um mangá desenhado por Maki Murakami. E é uma série de dois volumes, por isso, não custa nada tentar ler isto. E por fim, nesta encomenda. Um título que me despertou bastante atenção. Que é desenhado por Gokurakyun Sakuraku. São os dois primeiros volumes da série Category Freaks. Freaks é uma palavra altamente, por isso, decidi comprar os dois mangás. Também preço simpático. Estão em ótimas condições. Posso até mostrar o desenho, que isto também não conheço. Posso vos mostrar também o desenho. É sim, simpático. E eu também mandei vir como é uma série, acho que de quatro ou cinco volumes. Por isso, mandei vir estes dois volumes. Esta foi a primeira encomenda que veio do Awesome Book. Depois, temos mais umas encomendas, que isto é que não sei mesmo, já não me lembro. Isto já foi pedido para ir no início de dezembro. Só chegou há pouco tempo. Por isso, alguns vão ser mesmo surpresos, porque já não me lembro. Ora então, exato, aqui está mais um one shot das Clamp. É o Suki. Já devem ter reparado que tenho assim um pequeno fetiche pelas Clamp. Apesar de desenharem muito o estilo Sojo, que é a banda desenhada para raparigas, eu gosto muito dos mangás delas. Veio aqui, vejo. Mais umas pedidas. Depois, aqui está, mais um para computar, uma edição francesa. RG VEDA. O primeiro volume desta edição. Também. RG VEDA. E, não sei o que é isto, cortei-me. O que é que é isto? Ah, é, exatamente. E... Foi, chegou. Chegou a atrasar. Pronto. É um mangá também curto, que se chama Maicenta, Montpère Noël à Jamé. Portanto, é do Ken Akamatsu, o autor de Lavina e Negima. Por isso, era um bom mangá para ler na altura de Natal. Olha, fica para o ano, se calhar. Também é uma história curtinha. Eu assisto em menos de meia hora. Pronto. Isto foi o primeiro pacote. Seguimos para o segundo pacote. Então, o que é que temos aqui? Isto é o... Exatamente. Num vídeo atrás, sobre também do unboxing que fiz, de umas compras que fiz na Momox. Falei de uma série, que podem ver depois mais ou menos a sinopse, nesse vídeo. Under the Same Moon. É o primeiro volume. Também estava um preço, acho que para aí, 1,34€. Comprei isto. Pronto. E agora só me falta, acho eu, o volume 3 e 5, acho eu. É uma série de 6 volumes. Mostro-vos também o desenho. É um desenho já clássico. Estilo. Se quiserem saber um pouco mais da história, podem ver o vídeo mais atrás. Vou pôr também na descrição. Depois... Escusado será dizer que, até ao momento, estão todos impecáveis. Veio uma novela gráfica sobre a Tchetschénia. Desenhada por... Acho que o argumento é de Rach e o desenho é de Tamada. É da coleção Vertigue Graphique, uma editora francesa. E chama-se Chronique de Proche-Terranger en Tchetschénia. Pronto. Um estilo completamente diferente do mangá que a maior parte das pessoas estão... A maior parte dos fãs estão habituados a ler, não é? Não têm aquele clássico, os olhos grandes, as meninas, mini saia e os superpoderes. Isto são histórias reais e relatos de guerra passados na Tchetschénia. Estou muito curioso para ler isso. A capa também está muito gira e papel... Chamado de papel vestal. Portanto, tem aqui... Está muito engraçado. Portanto, vem aqui a parte do bar. E depois, quando a película... Fica... Fica com eles aqui. Também... Estou curioso. Também foi uma excelente compra. Ele está aqui marcado 16,50. Foi para aí 13 euros ou assim, uma coisa. E está em ótimo estado. Isto depois tira-se aqui o autocon, que é o código barras. E fica impecável. Então, vamos a mais um pacote. Este só traz dois mangás. Também super bem embalado. O que é que vem aqui? Ora, isto é o Lecoque de Combá. É o livro que eu estou a ler no meu... Isto é o volume 7. Porque descobri que a edição espanhola parou a meio. Então, é o volume 7 do Lecoque de Combá. Que o nome original é Shamo. É o segundo livro que eu estou a ler no meu desafio de mangá. Que o título... O desafio era... Mangá de Luta. Então, estou a ler isto. Isto é muito, muito interessante. O mangá também é para conteúdo adulto. Para maiores de 18 anos. Apesar de não ter cenas de sexo. Mas tem muita violência. E depois vou fazer, de certeza, uma review escrita para o site do Clube Otaku. E mais neste pacote... Mais um... Mais um mangá one shot da Erika Sakurazawa. Também está... A minha coleção dela também... Já vai para aí no quarto ou quinto volume. Ela só desenha... Pelo menos... Só tenho conhecimento que ela só faz one shot. Isto também foi mais um mangá daqueles que costumam para aí 1,50. Ou menos de 2 euros. Aqui estou eu de volta. Porque é o que dá a ter telemóveis fraquinhos. E com pouco espaço em disco para gravar vídeos extensos. Fiquei sem bateria. E aí voltei. E então... Eu também só faltava esta grande encomenda. Este que vem com elásticos e tudo. Vamos ver o que é que tem. Então... Um clássico. O primeiro volume desta edição, já bem antiga, da Vise Graphic Novel. Maison Ikoku, um clássico da Rumiko Takahashi. Ela que é mais conhecida, por exemplo, para o pessoal que está mais ligado ao anime, mais ao mangá recente. Por exemplo, é a autora de Inuyasha. Depois... Mais uma graphic novel. Sim, mais para o independente. Da... Yamada Nanako. É... Corduroi. Também... Mais um mangá daquela coleção que eu já vos falei. Da edição... Da editora Kana. E a coleção chama-se Made In. E o desenho também é um estilo muito mais alternativo. Isto também é um... One shot. Em francês. Ok? E... Por fim... O último... Mangá, afinal se... É mais um volume de... Under the Sand Moon. Volume 3. E então, só me falta, se não estou a erro. Ou o volume 5, ou o volume 6, para acabar. Esta série, que estou mesmo com muita curiosidade de ler. E que podem saber... Ou ver a review... A review não... A sinopse. E falar um bocadinho do que é que é esta história. Num vídeo anterior que eu filho de um unboxing. Pronto. E foi... Isto tudo. A minha... O meu primeiro unboxing de 2018. Muita coisa para ler. Muita coisa que eu vou aproveitar para o desafio... Mangá 2018. Que eu também vou voltar a deixar aqui a descrição na caixa de comentários. Espero que também se aventurem neste desafio. Tal como eu estou a aventurar. Deixem depois as hashtags. Vou deixar isto tudo também outra vez. E... Sayonara. Não se esqueçam de registrar o vídeo aqui no iconzinho. Gostar não. Subscrever o vídeo aqui neste iconzinho. E... Até breve. Sayonara. Tchau. 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 Tchau.